Fala galera, tranquilidade? Mais um vídeo formativo para vocês aqui, beleza? O canal é liso de tudo um pouco e vou ensinar uma dica para vocês como recuperar a fotocélula, tá? Mas antes você receber o vídeo e se inscreva no canal, tá bom? Ative o sininho de notificação, curte e comente, tá bom? E vamos lá, olha só, às vezes a fotocélula fica desse jeito aqui, deixa eu segurar aqui embaixo aqui, olha o que ela faz aqui em cima, tá vendo? Fica mole, ó, ela entra aqui, ela tem que ficar firme aqui para ela funcionar, tem que ficar firme, ela não pode ficar bambando desse jeito aqui, tá vendo? Bambando, bambando, dançando assim, tá vendo? Ó, dançando, ó, ela não pode ficar dançando assim. Quando isso acontece, o seu reator lá e a iluminária lá, a lâmpada, seja lá o que for, não vai acender, porque isso aqui é a fotocélula, ela vai funcionar como um relê, tá? Como um disjuntor para acender o seu, a sua iluminária lá, o seu refletor. Então eu vou te ensinar como consertar rápido para não perder muito tempo. Primeiramente você vai fazer isso aqui, ó, vai rodar e vai tirar, tá? Tirou. Esse aqui, vai lá no cantinho aqui. Esse aqui, ele tem um parafuso aqui dentro, tá vendo aqui, ó? Não sei se dá para ver, tem um parafuso aqui. E você vai tirar essa polquinha aqui, ó. Deixa eu tentar tirar aqui, ó. Estou conseguindo tirar sem usar a chave de fenda lá do outro lado. Tirou isso aqui. Vou deixar aqui. Não perde não, você vai precisar. Cai, amigo. Agora você vai fazer isso aqui. Vai tirar essa estrelinha aqui, ó. Essa estrela aqui. Essa folha de... Essa três folhas de sorte aqui, ó. Da sorte. Vai tirar esse suporte aqui. Tirou. Tirou. Tá vendo aqui? Agora você vai fazer isso aqui, ó. Desencaixou, tá? Desencaixou. E chegamos onde a gente quer chegar. Tá aqui, ó. Tá aqui que a gente quer chegar. Vou explicar para vocês por que que fica frouxo. Aqui, ó. Esse aqui ele entra aqui, ó. De lado, ó. Aqui. Ele entra aqui lá. Faz isso aqui. Por que que afrouxa? Ou, na verdade, porque afrouxa? Não. Afrouxa porque pelo tempo lá, tá lá balançando com o vento, pode afrouxar. Muitas vezes a pessoa, quando sobe lá para fazer alguma manutenção, fica rodando ele, de modo vão-se embora e acaba afrouxando. Como consertar? Fácil. Ó. Você vai pegar uma alicatezinha, bico de papagaio. Vai chegar nessas perninhas aqui. Vai fechar elas, ó. Eu não tô conseguindo ver o celular, porque o celular tá virado para o outro lado. Você vai fechar essas... Você vai sair, ó. Vai fechar elas com alicate. São três. Fechando, ó. Com alicate. Para ela ter mais contato na tomada da fotocelula, ó. Fechando elas com alicate, aqui, ó. Fechando, uma por uma. E você pode também fazer isso aqui. Pegar uma lixa. Para melhorar o contato dela, ó. Vai pegar uma lixa. E vai lixar elas por dentro aqui, ó. Aqui, ó. Os dois lados. Ó. A lixa virada para lá. Depois você vira o contrário, a lixa virada para cá. E assim por diante, ó. Para ter o contato melhor. Para tirar os zinabes que dá. Esse zinabes que dá, não deixa dar contato. E acaba você achando que o seu reator tá ruim, que sua lâmpada queimou. Nada. É apenas isso aqui, ó. O que aconteceu. Você vai fazer isso aqui que eu tô fazendo. E vai voltar tudo funcionar como era antes. E você não vai precisar comprar o outro novo. A dica bacana que eu dou. Tá vendo? Você vai fazer uma grande economia aí. Lembrando que esse... Lembrando que essa fotocélula aqui é 220. É aquela que você usa com reator, tá? E você faz isso nos polos todinho. Vai lixando um por um. Nos terminais do polo. Um por um. Cuidado para não acontecer isso. Cuidado para não arrancar. Tá vendo aqui, ó. Você pode tirar também, ó. Você pode tirar e lixar fora e depois colocar no lugar. Ó. Tirei. Depois você bota lá no lugar. Tem um buraquinho para você enfiar lá. Lixa direitinho. Deixa eu dar pausa no vídeo para não ficar muito grande, tá? A gente já volta já. Olha a diferença que fica, ó. Fechadinho, tá vendo aí, ó. Olha, ó. Tem que estar assim, ó. Fechadinho. Com a gretinha pouca, entendeu? Cair nessa gretinha ali, a nossa tomada aqui, ela vai pegar ali dentro ali, tá vendo? Ela vai pegar ali, ó. Encaixada ali. Então vai ter contato. Sua fotocélula vai funcionar. Na verdade, sua fotocélula está funcionando. Porém, esse mau contato não deixa ele funcionar. Na hora de montar, fique ligado que aqui, em cada gretinha daquela ali, vai estar escrito uma coisa. Um vai estar escrito fio neutro, outro fio preto. E aqui em cima está escrito fio vermelho. Você vai olhar lá na sua tomadinha ali, qual que é o fio vermelho. Descobriu o fio vermelho? Ele vai ter que vir nessa posição aqui, tá vendo? Ó, o pino pra cima, então ele vai entrar nesse pino aqui de cima aqui, ó. Tá aí. Agora, coloca aí de cabeça pra baixo. E vamos lá. Quem vai entrar primeiro? O pezinho que vai entrar primeiro, tá? Esse aqui que vai entrar ali agora, ó. Agora o trevinho de três folhas. Agora é só parafusar e apertar. Agora coloco pra cima. E agora vai o nosso, nossa fotocélula. Lembrando que você vai ler aqui, descobrir aqui quem é, quem é quem. Pode ser o vermelho como referência, você pode usar o preto como referência ou o neutro. Marque o vermelho com o dedo igual eu marquei e procure lá. Ali quem é o vermelho ali, ó. Quem é? Aqui está escrito carga vermelha. Aqui, ó. Carga vermelha. Descobriu aqui que ele é carga vermelha? Aqui onde eu estou com o dedo é o de cima carga vermelha. E é onde eu marquei com o dedo aqui o carga vermelha. Você vira e vai entrar nessa posição aqui, ó. Senão não funciona. Daí, novinho em folha. Tá vendo? Recuperado. Só que eu fiz uma coisa aqui. Eu acabei montando ele de cabeça para baixo. Ele funciona também. Mas o certo é de cabeça para cima. Eu vou desvirar ele que é rapidinho. Tá aí. Inverti a situação. Ele fica assim, ó. Tá vendo aqui, ó. Fica desse jeito assim, ó. Tá vendo aí? Então, consertadinho, tá? Firminho. Não está mais balançando aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó. Não está mais balançando, ó. Não balança mais e tá aí. Você recuperou e aprendeu a recuperar aqui comigo em nosso canal. Um abraço e tchau. Você aprendeu aqui como recuperar uma fotocélula que estava estragada sem contato. Beleza? Se inscreva no canal, curte e ative o sininho de notificação e tchau. E ative o sininho de notificação.